A gente vai testar o que agora? Vou testar um kick, tá ligado? O kick, pra quem não sabe, é o bumbo. Como se... Não sei se já o horário é uma bateria, mas tem uma parte de baixo que é um tamborzão bem grandão, assim, redondo. É o mais baixo que tem. E o cara fica tocando com o pé. Aquilo se chama kick, justamente. E aqui em português é bumbo. Mas na gringa é kick porque você chuta aquilo, né? Tá tocando com o pé. Então você tá chutando. Então é um kick. Kick, pra quem não sabe, é chute em inglês. Então é justamente por isso. E literalmente o kick, no trap, ele serve pra chutar o heroise. Então ele vai ser o primeiro impacto do heroise. É tipo um murro, assim, ó. Tá ligado? Vocês vão ver, ó. Vou pegar aqui. Ih, esse é bom demais. Vou copiar esse aqui, dar um ctrl-c e dar um ctrl-v aqui. Vocês viram o que eu fiz, né? Cliquei aqui, ctrl-c. Cliquei aqui, ctrl-v. Tá ligado? O que eu vou fazer? Basicamente eu vou deixar tudo na mesma nota, mano. Tá ligado? Basicamente isso. O kick não oscila de nota, então ele só precisa estar na mesma posição que o heroise. E pronto, a gente já fez o kick aqui. E pronto, a gente já fez o que eu fiz.